Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o vídeo de hoje é trocar uma ideia sobre o CPTI, mais um mês que a gente está acompanhando o fundo e tudo mais, vamos ver como é que ele está, ele é um dos poucos infras abaixo do VP, a cota está aqui, 96 reais, 96 nada, 94 reais, menor valor no último ano, nos últimos 5 anos, o fundo não é listado nesse tempo todo, mas enfim, em todo o histórico dele, o limbo tinha sido aqui, 93,61, mais ou menos, 93 reais, estão muito próximos desse patamar, e esse limbo foi lá no nível de 23, logo depois daquela deflação, que a papelada sofreu bastante, então o fundo está aí, na deflação teve o lance da Americanas, no auge do buraco da Americanas, então o fundo chegando na mínima, E não só ele galera, vários fundos estão começando a chegar em valores bem interessantes aí, o negócio está ficando legal para aportar, se a gente vê aqui, fundos de infra, cara, é o que eu falei, é um dos poucos abaixo do VP, a gente tem aqui, juros com ágio, o do Banco Inter, ligeiramente ágio, Azim, no VP, XPID, da XP, não sei se falar uma coisa, no IF, ligeiramente abaixo, Rio Bravo, no VP, e Free, com pequeno ágio, e tem esses dois fundos novos ainda, que não estão listados ainda, né, Então, é um dos poucos aí, que está operando em deságio, a gente vê aqui, patrimonial 97,74, o quarta mercado desse relatório já está benefazado, nesse relatório do dia 13 do 9, fundo de 1.300, pagou 1 real, antigo distribuição, liquidez de 3 milhões de reais, 41 mil cotistas, aqui a gente vê, né, são 84 ativos, é um fundo super diversificado, né, esse é um dos pontos fortes dele, pagou 1 real por cota, desde o início do fundo, ele já pagou 50 reais e 85 centavos, média de 1,19 por mês, muito bom, né, nesse mês o resultado foi bem fraco, tanto o caixa quanto o contábil, galera, foi bem fraco, e, na minha opinião, eles não deixaram isso claro no relatório, mas o que atrapalhou foi a deflação, né, lembrar que o fundo de infra usa a inflação do mês, então, acho que a deflação abacalhou ele aí, 84 ativos, carteira aí marcada IPCA mais 8,89, nesse mês uma aquisição do mercado primário e algumas compras e vendas no secundário, a parte de mercado a gente pula, a gente pula, aí ele coloca, ó, mês de agosto, as NTNBs ficam andando de lado, e o fundo pagou 1 real em linha com os últimos meses e tal, parcela de juros, 60% de resultado, quanto ganho de capital, é, alguns prêmios de quitações antecipadas, foi 39% do resultado, e não teve nada, praticamente, de correção monetária, e, aí ele coloca, né, que ao longo do mês eles concluíram o ciclo de investimento desse monte de renovias, que foi quitar de forma antecipada e tal, não sei o que, muito bom, né, ele coloca, a quitação antecipada ocorreu com o pagamento de um prêmio de 7,5% sobre o saldo de vendedor alto, né, esse prêmio, então, ajudou bastante o resultado do fundo, e durante o mês algumas compras de debêntures, aí, aqui o story de emissões dele, a gente pode ver, né, a última, 96 e 34, aí, foi, as duas últimas aqui foram abaixo do VP, conforme a gente já, já conseguiu, já falou bastante, já bateu muito nessa tecla, através da sensibilidade, o valor atual nem tem, né, eles colocam o valor lá pra cima, pra dar aquele honro, mas tinha que colocar de, de 100 até 90 reais, né, não até, de 95 a 104, ou então de 90 a 110, sei lá, fazer uma tabela um pouco maior, né, já vem pagando um real por conta já tem alguns meses, sem muita novidade, aqui a questão do resultado financeiro, se você viu, a atualização monetária foi 100 mil reais somente, foi bem pouco, então eu imagino que foi aí, essa questão da deflação que acabou, o resultado foi bem ruim, 69 centavos, pagou um real por cota, e, mas ainda tem uma reserva de resultado contábil aqui, interessante, ó, de 52,18, menos 50, e o dia tem 5, tá com uma gordurinha legal, que é a quebra de resultado e tal, a alocação dele, a gente vê, muitos saneamentos, geração, telecom, são os três maiores, é um fundo super diversificado, a operação 4% do PL, cara, esse é o ponto alto desse fundo, né, aqui é a carteira dele, e aqui embaixo tem as movimentações que ele realizou no mês, entre compras e vendas e tudo mais, a liquidez do fundo, e as operações em carteira, então assim galera, é isso que a gente tem pra comentar, do CPTI nesse mês, é um dos poucos fundos de infra, que negocia hoje, abaixo do VP, né, e se pensar, cara, se não fossem as emissões abaixo do VP e tal, esse VP desse fundo, que nem eu posso pegar aqui, ó, porque o novo VP dele foi corroído, mas se você pegar aqui, cadê, 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 emissões, 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 cadê aquele tabelo, gente, aqui ó, se a gente pegar as emissões, o preço da oferta, que foi o valor que entrou pra dentro do fundo, ela era 100, 72, 99, 99, aí aqui vem as duas abaixo do VP, então assim, se você considerar que o VP dele, antes dessa lambança, era próximo de 100 reais, o deságio, é até maior, não é só 4% de desconto, nós estamos falando de 6% de desconto, frente ao VP antigo, claro, não dá pra usar essa métrica, tem que usar o VP que vale hoje, mas só pra vocês terem uma ideia, do nível de desconto, né, e aí, cabe a você, investidor, analisar se esse nível de desconto, está adequado, frente aos riscos, que a gente já vem acompanhando esse fundo, que é princípio, cara, é foda, né, quando o principal risco do fundo, se chama gestão, é porque tem uma coisa errada, porque o fundo, que é não num fundo de investimento, tem as debêntures, tem isso, tem aquilo, não sei o que e tal, e quando você fala assim, qual é o maior risco do fundo? Gestão? É foda, né, mas é o que temos pra hoje, beleza galera, então valeu e tamo junto, até a próxima, fui!